E a questão do jejum de dopamina, né? Tem um livro chamado Nação Dopamina, que é de uma... Maravilhoso, já li ele quase tudo. Sim, sim. Tem muita gente que critica, né? Porque, assim, eu entendo que algumas teorias lá do Vale do Silício, né? Elas são um pouco extravagantes, digamos assim, né? Mas tem muita coisa boa que saiu de lá, né? Então, assim, o jejum intermitente saiu de lá. Tem muita gente que se dá muito bem com o jejum intermitente. Sim. Essa questão do jejum de dopamina também saiu de lá. Essa pesquisadora, a doutora Ana Lembick. Ana Lembick. Ela é sensacional. E o que ela diz ali? Ela fala justamente na questão da homeostase, da alostase, né? O nosso corpo, ele é acostumado, ele trabalha pra ficar numa zona homeostática. Que é o seguinte, é a questão do equilíbrio, né? Entre o prazer e o sofrimento, né? Quando você vicia muito o seu organismo, né? Você coloca a questão do prazer aqui em cima. E ela associa isso como uma balança que você tá jogando o sofrimento lá pra baixo, né? E vice-versa, né? Então, quando você consegue atingir esse prazer que é essa dopamina fásica, esse pico muito alto de dopamina fásica, que ela cai muito rápido, você, a gangorra faz isso aqui. E o sofrimento sobe também. E aí o que que acontece? Você quer sempre buscar esse pico de dopamina fásica. Só que, hábitos como você falou, academia, correr, ele não vai te dar esse pico de dopamina fásica. É até injusto. Comer uma fruta, não vai te dar. Não vai te dar isso. Não vai te dar isso. Nossa, que vontade de comer uma maçã. Então você não vai ficar, o seu cérebro, ele não vai se saciar com isso. Exato. Então, o que que vai acontecer? Você vai buscar mais e mais, vai buscar esses estímulos altamente compensadores, recompensadores. Só que, o que que ela diz no livro? Qual é a questão do jejum? E o pessoal é muito crítico do jejum, né? Porque falam que lá no Vale do Silício, as pessoas mandam ficar trancadas no quarto durante dois, três dias e tal. Eu acho isso também uma ignorância, mas até porque nós temos a questão da abstinência, né? Que até voltada pra alguns outros vícios, né? Você não pode tratar com abstinência, porque se você tratar, você perde o paciente, o paciente vem a óbito, né? Depois me explica isso. Sim, sim. Então, o que que acontece? A questão do jejum, qual é o segredo do jejum? É justamente você trocar esses hábitos ruins por hábitos saudáveis, né? E ter persistência, ter disciplina, ter rotina. Por quê? Porque, conforme o tempo vai... Isso aí a gente vai entrar na questão dos engramas, né? Sim. Explicar um pouco mais tecnicamente, cientificamente, né? O que que é o engrama? O engrama, ele é um pedacinho de memória que tem um circuito dentro, né? Esse engrama, vamos supor, você pegou seu celular e agora, você olhou a sua rede social, viu a sua curtida, liberou a dopamina, te deu prazer, você tem um engrama formado ali, você tem um circuito, né? Você teve uma deixa, um estímulo, né? Que foi pegar o celular, você teve o trajeto, que foi ver a rede social, você teve a recompensa que foi a sua curtida. Isso aí é um circuito, né? Esse circuito, ele pode estar muito ativo, latente, ou ele pode entrar num estado de inatividade. Se você não acioná-lo constantemente, ele vai ficando cada vez mais fraco, até ele entrar, ele vai continuar ali, mas ele vai ficar desativo. Então, assim, aí a gente entra numa questão que tá muito em voga, que é a questão do potencial de longa duração, você já deve ter ouvido falar, né? É o... Esqueci como é que é a tradução pro inglês, que ele usa muito. Pode dar um nome aproximado, o que ele quer dizer, por exemplo. É long term... Long term potenciation. Alguma coisa assim. Sim. Que é o quê? Quando você aciona muito, por repetição, um circuito, um determinado circuito, você vai estar fortalecendo esse circuito. E quando você fortalece esse circuito, outros circuitos são formados, são associados a ele, que chamam de complexo de engramas, de circuitos, né? Que quando eles são disparados juntos, eles se fortalecem juntos. Então, eles ficam muito mais fortes e muito mais difíceis de ser apagados, de entrar no estado inativo. Sim. Então, por isso, essa questão, quando você fortalece muito um circuito, e a gente tem que se preocupar com a questão também da esquiva, por quê? Quando você, geralmente, quando você está ensinando um hábito saudável, a tendência, o seu cérebro, ele não quer aquilo. Aquilo não é prazeroso pro seu cérebro. Agora, a esquiva é prazerosa. Você deixar de fazer é prazeroso. Então, se você esquivar de fazer aquilo ali, que você se propôs a fazer, se você entrar, aquilo não existe fórmula mágica, existe regra, e comprometimento. Se você deixar de fazer um movimento de estiga, de esquiva, desculpa, ele, você vai reforçando, você vai criando um circuito de esquiva, que depois o seu cérebro vai ficar muito bom em esquivar. Cara, literalmente bom, é tipo um sabonete, né? Exatamente. Ele vai ficar muito bom em esquivar, daquele hábito saudável. Então, é aquilo, você modula o seu cérebro. Caraca. Então, até a procrastinação, ela é, não é treinável, mas ela, assim, dá pra evoluir o treco, né? Não, você treina. Você fica bom em procrastinação. Sim, você fica muito bom nisso. Caraca, velho. Então, então, então é isso. A gente, a questão do jejum é justamente isso. Você, você, o jejum, ele é comprovado quando a gente faz, quer ver, faz uma dieta de carboidrato. Acho que muita gente já deve ter feito, né? Uma dieta low carb, né? Low carb, na verdade, eu já fiz a cetônica, cara. Que ele libera os corpos cetônicos. É uma dieta meio maluca, mas ela funciona. Beleza. A low carb, a... tem uma outra... Atkins, né? A paleo, tem várias outras dietas que você praticamente zera o carboidrato, você zera o açúcar, você come só proteína e folha e tal. Na primeira semana, você fica numa abstinência altíssima. Na segunda semana, aquela abstinência já cai um pouquinho. Na terceira, é lógico que se você lembrar, você vai sentir vontade, mas aquilo ali também não vai estar te fazendo... Essa é a questão do jejum de dopamina. Entendeu? É mais ou menos... Essa teoria que a Ana Leib, que ela... Ela... Ela ressalta no... Ela ressalva no livro e... Ela... Ela... Ela prega o seguinte, que com a abstinência, esses circuitos, né? Eles vão ficando cada vez mais apagados. Cada vez... Falando pra as pessoas entenderem. Mais inativos, né? Eles vão continuar lá. Mas você vai acender e você vai colocar a atividade em atividade esses novos circuitos que você vai criar que com o tempo, com o potencial de longa duração, né? Esses circuitos vão ser fortalecidos. Tem até um outro autor que diz o seguinte, ele tem uma teoria muito bacana que ele fala assim, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, né? Então, assim, eu acho que o jejum é muito eficiente, o jejum de dopamina ele é muito eficiente, só que você não pode simplesmente parar com aqueles hábitos recompensadores que você já tinha constituído e não inserir outros. Entendeu? Tem um estudo, eu não sei se saiu na Nature, quem mais é o que a gente já vê? Sim, sim. Não sei se saiu na Nature ou se foi na Science, que foi com com primatas, né? Eles viciaram um grupo de primatas, né? Em cocaína. Caraca. E os primatas, não sei se você sabe, mas eles têm uma hierarquia muito certinha, né? E depois que eles colocaram os primatas em fase de abstinência e ficaram observando, aqueles que eram da alta hierarquia, os 01, 02, 03, 04, que tinham acesso a mais alimentos, que tinham acesso às fêmeas e tal, sofreram menos com a abstinência. Aqueles que eram da base da pirâmide sofreram mais com a abstinência. O que eles concluíram com isso, né? Que os que tinham acesso a outras fontes de prazer, de dopamina, eles tiveram mais traquejo para lidar com aquilo. Aqueles que só tinham aquela fonte, sofreram muito, entraram em crises. Então, assim, a gente não pode, essa questão do jejum, a gente não pode tirar todas as fontes. Acho que o segredo é a gente substituir. Substituir porque, assim, o nosso sistema de recompensa ele vai estar sempre ativo, né? E a gente vai ter que alimentar ele de alguma forma. Concordo com você e digo mais, estava até anotando aqui para não esquecer. Cara, é isso que eu chamo, eu já estudei muito a questão de comportamento e relacionamento interpessoais. Inclusive, vai vir pessoas aqui no podcast para falar sobre relacionamento mesmo. Isso que eu falo da teoria da abundância. Você falou do negócio do macaco aí, lógico, que a fêmea, o acesso às fêmeas, né? O macaco mais dominante tem acesso às fêmeas e tudo. Isso acontece em quase todo o reino animal. Que é uma forma de prazer, de você estar ali o cara que, querendo ou não, quando você é assediado, quando as pessoas acham você bonito, interessante, vamos botar interessante, que interessante vem em vários fatores. Isso também lhe dá um prazer, uma dopamina, um negócio, entendeu? Pô, você ser assediado, visto como interessante, também é uma fonte de prazer. Ponto. Nem estamos falando do acesso ao sexo, mas só de você saber você já melhora esse ponto. Então, isso deve explicar também essa questão do macho dominante aí. Abundância é o seguinte, você pode ver que aquela pessoa que tem menos acesso, que é menos interessante, que é, entre aspas, menor na hierarquia humana, vamos supor, se a gente pudesse categorizar, ela tem mais, ela fica mais dependente a drogas, fácil, né? Adicção em drogas, dependente de relacionamentos abusivos, o cara arruma uma namorada depois de não sei quantos anos, e aí essa namorada claramente, xifra o cara, trata ele mal, às vezes está na rua com os amigos, ela, pô, deixa de ser burro, na frente dos amigos, tipo assim, cara, meu Deus, essa mina é muito tóxica pra você, você não está percebendo isso, o cara, não, mas ela é gente boa. O cara se engana, porque, tipo assim, como o cara é tão, qual o antagonismo da abundância? Escassez. Como o cara está em escassez, qualquer coisinha que surge pro cérebro dele, ele se agarra. Aquela namorada tóxica, ele se agarra. Aquele, pode namorado também, tá? Qualquer, a droga de fácil acesso, ele se agarra. A cocaína, a maconha, enfim, então, então veja que isso tem a ver também. Sim. Né? E aí a gente falando um pouco sobre TDAH, o TDAH que não é tratado, não é diagnosticado e não tem uma condução adequada, é alguém que pode ter um impacto na sua autoestima, um impacto no seu status social e ele fica, além da questão da baixa dopamina, ele ainda tem ainda mais propensão a procurar essas, esses vícios. A gente sabe que por conta da baixa produção de dopamina tônica, que a gente já falou aqui, nós temos também, por exemplo, se a gente estimula, até é uma coisa que o Wesley mesmo falou, né? É diferente, se você viciar num alimento, ele tem um nível 2 de vício, se você vicia numa droga ilícita, numa maconha, numa cocaína, puta, é nível 10, é uma bomba, por isso que é altamente viciante, é difícil largar. E aí você já tem a baixa dopamina que faz com que seu cérebro goste mais de coisas que estimulem ele. E além disso, você também tem naturalmente um status social que te propicia a tentar procurar mais essas drogas. Então assim, é uma bola de neve infernal que pessoas, por exemplo, com TDAH podem estar sujeitas a viver, se não tiver atenta, se não procurar ajuda, se não procurar se conhecer. Olha como as coisas são, né? Não, perfeito, perfeito. Exatamente assim. A questão do TDAH, pra que bom você ter voltado, por quê? Só pra falar um pouco de uma maneira mais completa, nós temos quatro vias dopaminésicas no nosso cérebro, né? Eu falei da mesocortical, da mesolímbica, nós temos a via nigroestriatal e nós temos uma via chamada tuberoinfundibular, né? São as quatro vias dopaminérgicas. Nós temos as vias gabaérgicas, nós temos as vias glutamatérgicas, mas essas são as quatro vias dopaminérgicas, porque a gente tá falando do TDAH e é o que a gente tem mais deficiência, né? Vamos lá. Aí agora eu vou explicar os subtipos do TDAH, né? Quais são as funções dessas vias? A mesocortical, como eu falei, é levada a dopamina até o córtex prefrontal, né? A mesolímbica é do sistema límbico até a área cortical. A via nigroestriatal, ela é responsável pelos nossos movimentos, né? Sim. E a via tuberonfibular, ela é responsável pela nossa parte endócrina. Ela tem muita atividade na parte endócrina, principalmente no hormônio chamado prolactina, né? Que é um hormônio que estimula o leite materno e tal. A condição sinincoanon do TDAH é ele ter uma baixa, uma hipoatividade dopaminérgica na via mesocortical. Essa é a condição sinincoanon. Ele pode ter todas as outras reguladas, mas se ele tiver só essa via, né? desregulada, ele vai ser um TDAH desatentivo, beleza? Se ele tiver a via mesocortical e a via mesolímbica desregulada, né? Ele vai ser desatentivo e impulsivo. Ó. Se ele tiver a via mesocortical e a via nigroestriatal desregulada, ele vai ser o desatentivo e o hiperativo que faz parte dos movimentos, né? E tem um caso que muita gente que até, assim, é difícil a gente ver, mas é a questão da tuberia indifibular. Por quê? Tem muitos casos de TDAH, principalmente homens, que eles desenvolvem ginecomastia, né? Que é justamente a desregulação nessa via dopaminérgica também. Então, é uma combinação, né? Você pode ser desatentivo, mas você pode ter todas essas combinações e você pode ter todas, entendeu? Ou ser só desatentivo. Olha. Então, essa questão da dopamina, lógico que, como você falou, tem outros neurotransmissores, mas a questão da dopamina, ela é a que mais pesa na questão do TDAH, né? Por conta dessas quatro vias, né? E que existe o processo degenerativo, normal, né? No nosso cérebro e que essas vias estão inclusas também. Então, com o passar do tempo, a gente ainda vai perder ainda mais a capacidade que já é baixa, a gente vai perder ainda mais a capacidade, dessas circuitarias. E como é que é uma maneira inteligente, eficaz ou mais aceita pra gente tentar retardar isso daí? Porque nós sabemos que até os neurotípicos vai chegar o momento que a gente vai ter uma certa demência. Demência no sentido literal, tá? Não no sentido conotativo. É no sentido de, por exemplo, vamos botar aí, né? A gente falou o exemplo do Silvio Santos. Sim, demência é uma patologia. É uma patologia. Então, assim, a gente percebe que o idoso, ele vai perdendo esse freio, ele vai perdendo um pouco a capacidade, assim, e isso é um grauzinho de demência que vai evoluindo com o passar dos anos, naturalmente. Ninguém vai escapar disso. Então, a gente tem que exercitar, a gente tem que modular o nosso cérebro, né? Via neuroplasticidade, né? Via a questão do potencial de ação que eu falei. E a gente tem que tratar o TDAH desde o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele tem que ser feito o mais precocemente possível. Assim, existem casos comprovados, né? O próprio Fábio que eu falei aqui, ele tratou o TDAH dele e ele não usa medicação e o cara, pô... Entendi. Ele não tem sintomas mais. Entendeu? Então, assim, a gente precisa condicionar o nosso cérebro, a gente precisa... Assim, a gente vai ter... Eu sempre falei isso pra mim, né? Eu sempre, com a questão do TDAH, sempre tive uma dificuldade de memorizar, de ler e tal, mas eu falava pra mim mesmo o seguinte, cara, se eu tenho essa dificuldade, o problema é meu. Eu vou ter que superar. Então, a gente tem... A gente tá largando na corrida um pouco mais atrás, mas a gente tem a capacidade de chegar junto ou até na frente, né? Sim. Só que a gente vai ter que se esforçar um pouco mais. Sim. Né? Tchau. 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 Tchau, tchau.